1, 2, vai, 3, 4, 5, remo o barco, remo o barco, mais, puxa, atenção, em baixo, isso, isso, bora não, bora, nossa, só pra baixo, então, dessa vez, vamos lá, 1, 2, vai, 3, 2, vai, 3, 2, vai, 3, 2, vai, 3, 2, e kelpestão o bruxo o bruxo o bruxo o bruxo A CIDADE NO BRASIL